Vamos falar sobre um tema que é fundamental para todos nós, que são as ISTs ou infecções sexualmente transmissíveis? Eu sou Júlio Nitta, sou médico infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e te convido para uma abordagem sobre o tema. As principais ISTs são o herpes, a sífilis, o HIV, as hepatites, porém existem várias outras que também são muito importantes. A maioria delas vem com corrimentos uretrais, corrimentos vaginais, úlceras e vesículas, não só na região genital, como também na região anal. Lembrando que verrugas e também coceiras na região são sintomas que podem indicar que existem infecções sexualmente transmissíveis. A importância do diagnóstico precoce é justamente para poder oferecer o tratamento mais precocemente. Quanto mais cedo tivermos esse diagnóstico e o tratamento também for instituído, menos sequelas a pessoa vai ter. As sequelas podem ser eventualmente até permanentes. Além do que, o tratamento instituído precocemente leva a um bloqueio da doença e, consequentemente, a disseminação dela. O principal método de prevenção é um método de barreira. É a utilização de preservativo. Hoje, nós temos algumas vacinas que podem ser oferecidas. Uma das principais é a vacina do HPV. Elas são aplicadas antes mesmo até da pessoa ter a sua primeira relação sexual. A vacinação do HPV é oferecida durante a adolescência. A vacinação da hepatite B ocorre ainda no período neonatal. Ela é amplamente distribuída. Ela necessariamente precisa ser oferecida a todos os adolescentes para que o HPV não tenha uma disseminação. A desinformação leva a pessoa a perder dias de trabalho, leva a pessoa a ter efeitos indesejáveis da própria doença e, eventualmente, até tratamentos mais prolongados que devam ser oferecidos, que possam impactar no dia a dia, impactar na vivência do paciente, principalmente com seu companheiro ou companheira. A principal forma de combatê-las é justamente termos a informação de como preveni-las. As ISTs, elas são tipicamente estigmatizadas pela sociedade. O pré-julgamento de cada comportamento a partir da doença é o que estigmatiza referida à IST e que também pode levar a pessoa a ter alguma vergonha quando for procurar ajuda. A utilização do método de barreira, a utilização do preservativo, ela é universal, independentemente da faixa etária. O conjunto de método de barreira, vacinação e, principalmente, informação, são as ferramentas que hoje nós temos para bloqueio, diminuição e o melhor, eventualmente, tratamento dessas ISTs. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento de ISTs, elas são amplamente oferecidas tanto no setor privado quanto no setor público. Temos vários testes disponíveis de forma gratuita no serviço público. A testagem do HIV, a testagem de algumas secreções uretrais podem ser feitos. Com esse diagnóstico em mãos, o tratamento pode ser oferecido mais precocemente. No setor privado, o médico faz o diagnóstico e também o tratamento é muito rapidamente instituído. Envolve, principalmente, a utilização de alguns antibióticos. No caso da infecção pelo HIV, nós temos uma alternativa que é justamente um coquetel que pode ser dado até 72 horas após a exposição, que reduz muito a chance da pessoa desenvolver o HIV. E no caso de ISTs que se manifestem por meio de verrugas, essas verrugas, elas podem, eventualmente, ser até removidas cirurgicamente. A melhor forma de combatermos tanto o estigma quanto o preconceito relacionado às ISTs é combatermos a desinformação. Quanto antes você procurar o seu médico quando tiver alguma lesão, alguma vesícula ou algum sintoma, mais precocemente também ele poderá te ajudar. E quando você tiver tido alguma exposição ou algum contato de risco, procure logo também o atendimento médico. Se você tem alguma dúvida, deixe, por favor, nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Até mais!